Ai, morena! Ê, paixão! Mais um sucesso na aventura! Já entrando na posição top 1! Ihu! Se liga aqui, se liga aqui! Tenho terra de perder de vista Um gado na fazenda e milhões na conta Amor do campeão de vaquejada Mas nada disso aí nem se compara A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto por tu Morena, I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 É o da aventura A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, Morena, I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto por tu Morena, I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 Eu posto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando E eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Fumir de continha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Fumir de continha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chama papai Toda aventura Chama Não me pergunte se eu quero beber Vai jogando no copo aí Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do teu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Fumir de continha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Fumir de continha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chama o meu beijo Puxa a farola, vai Fui O meu beijo O meu beijo O meu beijo Segura aqui ó Me tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas sei muito bem onde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nós perdemos entre monstros A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Será Que vamos conseguir vencer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Sucesso na aventura Pra tocar em todos os paredores do Brasil Foi assim Três horas da manhã E você não me respondeu Mandei várias mensagens Liguei e não me atendeu Diz onde cê tá Que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algo que te fez chorar Perdoa Ao menos atende o celular Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Três horas da manhã E você não me respondeu Não me respondeu Mandei várias mensagens Eu liguei e não me atendeu Diz onde cê tá Diz onde cê tá Que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algo que te fez chorar Perdoa Perdoa Ao menos atende o celular Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Amor, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade É uma aventura falando de amor Repertório novo atualizado E ao vivo É uma aventura Assim ó Quem pensou Que eu só Te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho Uma dúvida A mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado Já ficou pra trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais és Vou sofrer Nem tu vai Nem nunca mais Eu vou te Fazer mundo Feliz Como você me faz Se você tá na incerteza Eu não tenho uma dúvida a mais Figurar na minha mão, esqueça Seu passado já ficou pra trás Nunca mais Oh, que sumi gostoso, gente Vou sofrer, nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Chama, chama Nunca mais Eu vou sofrer, nem tu vai Chama, nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz É o papo É o não retorno Ao tempo pra vocês Chama 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 na farola, vai Sou um cara normal Que usa um boné pra trás E não gostar de roupa social Posso montar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até a muscula já virou GPS O DVD um dia foi bem HS Pra combinar com o seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa De botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Chama Isso é o papo É o da aventura O queridinho dos paredões Alô, os paredões de todo o Brasil Tamo junto Segura esses médios Segura os médios Se até a muscula já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com o seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa De botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Ai, é o papo É o papo É o da aventura É o papo É o papo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer Renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa Só sorrindo e chamar Já deu dó Eu falei que era diferente Isso é doiga, liguinho Receba nos peitos Alô galera do chapéu e da butina Ou bate o pé e jogue as movinhas em cima Alô galera do chapéu e da butina Chama no piseiro, vou dançar com essa menina Chegou o fim de semana A gente ama, a gente ama Sexta-feira, sabadão e domingueira A gente gosta de cair na bagaceira Chama na butina Chama na butina Forró tá bom e tá lotado de menina Chama na butina 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 Forró tá bom e tá lotado de menina Alô